Eu sou canela de fogo, repete Jeová, estou nadando no azeite, não consigo não parar. Eu sou canela de fogo, repete Jeová, estou nadando no azeite, não consigo não parar. Tem que descer, 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 tem que descer. Tem que dar poder, se aceitare, comabare, dá-los anteriores, tem que descer, tem que descer, tem que descer, tem que descer para descer, tem que descer para poder. Obrigado.